E aí galera, tudo bom com vocês? Tudo tranquilo? Estamos aqui com mais um vídeo, como eu sempre digo, né? Já deixa aquele like. Meu muito obrigado a todos os inscritos. Oi, filho! Fala, oi! Oi! Oi, pessoal! Oi, pessoal! Fala, meu nome é Benício! Benício! Fala, eu tô vindo aqui na praia pra poder passear. Pra poder passear. Passear, olha lá na câmera. Oi! Então vamos lá, gente, vamos pro vídeo que eu quero mostrar pra vocês uma planilha. Planilha do quê? Dos meus gastos de mercado, tá bom? Então mais à frente aí vocês estarão vendo os meus gastos de mercado mensalmente. Será que eu gasto muito ou não, né? Lembrando que essa planilha é considerado pra duas pessoas adultas e uma criança. Então são três pessoas, tá bom? Duas adultas e uma criança. Vocês vão ver ali, às vezes vocês vão achar que o gasto vai ser muito ou até às vezes vai achar que o gasto é pouco. Aí vai de cada um. Deixe no comentário o que vocês acham e quanto que ficaria aí no Brasil o gasto aí de mercado mensal para três pessoas, tá bom? E lembrando que até o final do ano, fechando esse ano, aliás, fechando esse ano, eu vou mostrar pra vocês todos os meus gastos. Eu vou abrir todos os meus gastos, tá bom? Eu tenho uma planilha desde 2010 e eu marco todos os meus ganhos e todos os meus gastos. Fechou esse ano, eu vou estar mostrando pra vocês todos os meus gastos, que às vezes assim, a pessoa acha que como a gente tá aqui, a gente ganha aquele rio de dinheiro e não é bem assim, gente. Aqui é batalhado pra conseguir alguma coisa, certo? Então, bora lá, vamos pra planilha, beleza, gente? Continuando o vídeo, então, aqui, pessoal, vou mostrar pra vocês aqui a planilha dos meus gastos, né? Vamos ver aqui quanto que eu gasto por mês de mercado. Então, vamos lá. Essa aqui é a planilha, ó. Acompanha o mouse aqui, beleza? Eu tenho essa planilha, já faz ano já. Tudo que eu gasto, tudo que eu ganho e tudo que eu gasto, eu marco tudo aqui, eu tenho todo um controle. Pode ver nessa barrinha de baixo aqui, ó. Tá vendo, ó? Eu marco desde 2010, se eu não me engano. Isso, desde 2010 eu marco o que eu gasto, entendeu? Então, assim, eu gosto de fazer isso. Sou bem organizado nessa parte, assim. Antigamente, eu comecei a marcar aí numa agenda, né? E depois, conforme foi evoluindo aí os anos, comecei e passei tudo pela planilha do Excel. Mas vamos para o que interessa, né? Tá aqui, então, gente, ó. Esses são os meus gastos de mercado. Eu só peguei os gastos de mercado, ok? Eu vou mostrar para vocês ainda, depois que fechar o ano, eu vou mostrar o quanto que eu tenho de gastos, de todos os tipos de gastos, tá? Mas isso é um próximo vídeo. Vamos lá, vamos lá para frente. Mas, enfim, vamos aqui, ó. Tá vendo o mouse? Aqui, tá? O que eu gastei de mercado de 2019, só que o ano passado, eu não marquei. E quando eu cheguei aqui, eu não marquei o que eu gastava. Acabei passando batido. Eu só comecei a marcar de novembro de 2019 para cá. Tá? Então, tá aqui, ó. Então, no ano de 2019, eu gastei o quê? Ali no mês de novembro, ó, eu marquei de mercado. Isso aqui é só mercado, tá, gente? Então, aqui está os valores, ó, de cada mercado que eu gastei. Aqui os nomes dos mercados e o total, certo? Então, em novembro, eu marquei, eu gastei 891,81, tá? Lembrando que aqui em casa são dois adultos e uma criança, beleza? Não é só uma pessoa. São dois adultos e uma criança. Já em dezembro do mesmo ano ali de 2019, eu gastei, né, a gente gastou 663 dólares e 69 centos. Num total de 2019, aqui, ó, 1.555,50. Isso em dois meses, tá bom? Ah, nossa, mas vai dar tantos em reais, cara. Não conta isso. Porque, assim, ó, não adianta você converter em reais. Porque aqui, se eu ganho em dólar, eu vou gastar em dólar, como eu já sempre digo. Mas, enfim, não sei se para vocês é muito ou é pouco, mas, assim, não... Eu acho que não é muito, não. Mercado aqui não é tão caro, tá? Por causa do quê? Pela quantia que você ganha. Não que a gente ganha muito, né? Mas, pela quantia que a gente ganha, a gente não gasta tanto de mercado. Já no ano de 2020, vamos ver como é que está aqui, ó. Os primeiros quatro meses, até abril, tá? Lembrando que, em março em diante, teve aquela pandemia, né? Pandemia que lascou todo mundo. Mas, vamos lá, ó. Em janeiro, está vendo aqui a mesma coisa? Os valores de cada mercado que eu comprei, tá? E o total. Em janeiro, eu gastei 839 dólares e 99 centos. Beleza? Em fevereiro, eu já gastei ali 861,91. Em março, eu gastei 911, ó. 911 e 76, tá? Aqui, tudo dividido por meses. Eu acho mais fácil assim. Em abril, eu gastei 771,66. Então, esses são os meus gastos de mercado. Eu até esqueci de fazer aqui a média de quanto que dá, né? Mas, o mês que eu mais gastei, ó, foi no mês de março. Por quê? Por causa da pandemia. Então, a gente foi mais no mercado, a gente comprou mais coisa para guardar, né? E o mês que a gente gastou menos foi aqui em dezembro, ó. 663 dólares e 69. Agora, se vocês me perguntarem por quê, eu também não sei, tá bom? Mas, é isso aí, ó. São estes. Eu só estou falando dos gastos de mercado, tá bom, pessoal? Então, assim, ó. Do mês de novembro de 2019 até o mês de abril de 2020, eu gastei o total de 3.383 dólares e 32 centos, tá? De janeiro... Opa, me engano. Total não. De janeiro desse ano até abril, eu gastei 3.383 e 32. Deixa eu só ver se a fórmula está certa. Isso, aham. Em quatro meses. Então, dá praticamente ali... Não dá mil dólares por mês, né? Se for contar, né? Não dá mil dólares por mês. Se a gente somar... Deixa eu só fazer aqui, ó. Vamos lá de novo. Total, né? Deixa eu só fazer aqui. Então, se a gente somar... Total. Vamos pôr aqui. Vamos fazer certinho. Então, aqui, ó. Vamos pôr aqui, ó. Vamos fazer o auto-soma aqui, ó. Então, a gente fazer o seguinte, ó. Se a gente pegar... Opa. Não me faz passar vergonha, computador. Ó. Vamos pegar esse. Mais essa célula aqui, ó. Tá? Que são o quê? Aqui são seis meses, né? Quatro desse ano e mais dois do ano passado, ó. Total deu quase 5 mil dólares, ó. Tá? Então, assim, praticamente ali mil dólares por mês, até um pouquinho menos. E isso eu tô falando só de mercado, tá bom, gente? Beleza? Então, assim, ó. Nesses seis meses, ó. A gente gastou 4.940 dólares e 82 centos. Eu quis abrir isso aqui pra vocês, porque eu acho bem interessante. Que às vezes a pessoa acha assim, nossa, ah, mas lá nos Estados Unidos é tão baratinho. Será que como é que é as coisas lá? Será que a carne é cara? Será que a carne é barata? Cara, eu acho, assim, que a carne aqui não é muito cara, não. Não é muito cara, mas como se disse, também não é muito barata, tá bom? É que nem aqui de carne, cara, ó. A gente compra um pouquinho só no mercado, mas tem uma pessoa que entrega a carne direto na casa da gente. Então, assim, aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Teve um mês que eu peguei, ó, 57 dólares com ele, só que eu comprei mais nos mercados, tá vendo? Aí, dessa vez, a gente pegou um pouco mais. A gente pegou bastante carne, ó. 325 dólares. Nossa, que absurdo, Cleber, mas é assim, porque é por causa dessa pandemia a gente resolveu pegar mais pra deixar guardado no freezer, né? Mas é isso aí, gente. Essa é a minha planilha. Que nem eu falei, no final do ano eu vou estar mostrando, né, quando fechar o ano aí de 2020, eu vou mostrar pra vocês todos os meus gastos, tá? Todos os gastos, não apenas de mercado, como carro, tudo, aluguel, tudo. Que eu tenho de gasto, eu vou mostrar pra vocês, beleza? Eu acho que vai ser bem legal o vídeo aí e bem interessante, tá bom? Se vocês quiserem, tiverem mais alguma dúvida, é só colocar aí no comentário, tá bom? É com você, Cleber. Encerrando, então, o vídeo aí, né, gente? Com essa imagem linda daqui, ó, desse lugar maravilhoso aqui. Agora já começa a esquentar, não tá tão frio mais. Mas, enfim, gostaram do vídeo? Então, deixa aquele like, beleza, gente? Ah, o próximo vídeo eu vou mostrar o telefone novo que eu comprei. É... Será que eu comprei um iPhone? Esperem, aguardem e confiram o próximo vídeo, beleza, gente? Muito obrigado a cada um de vocês. Falou, gente. Obrigadão.